Hoje tem baile, tá lutado de pirão Desce o campão, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com 12 mais um era juro 9 milímetros embaixo da blu Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representar zona oeste, barulho de amante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Belazinha, eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel? Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda, te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é o lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Não é querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo o cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Anemão na sola Piranha, comenta Me nota, me nota Dia a dia mais iluminado Não vai brilhar Dou-te a noite mais abençoado Back na boca, pacu na bag Te levo pra Noronha, hoje tá meck Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Cep na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigo eu sinto muito Visão noturno, eu tô no escuro Fudendo essa rapaz sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Veja onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede for new fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancala Maneira e tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Maidro Massage Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua puça Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Pulso cheio de jóia No meu bolso cheio de nota Norpe que Vinicius Júnior Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Eu me lembro do PT Tendo as equipe Eu te amo no nosso mais Eu te amo no meu Eu te amo no meu Eu te amo no meu